Quile! Quile! Mira! Quile! Quile! Mira! Quile! Quile! Mira! Quile! Quile! Mira! Quile! Mira! Quile! Mira! Quile! Quile! Mira! Um, dois, três! Quile! Quile! Mira! Nós somos o reflexo do nosso passado, o mesmo reflexo dado pelo espelho trocado por terra, o mesmo reflexo que o caixão polido tem quando, acidentalmente, alguém erra. A gente fala tanto de ponto de vista sem perceber que o que mais tem hoje é o lado onde a mãe chora e o filho não vê, e pra eles tá tudo certo, não vivem essa realidade, pegam os piores exemplos e transformam em verdade, e pra gente, quase sempre, sobra dor, luto e choro. E eu nunca entendi por que ensinar sobre lei áurea, e não que abandonaram todo mundo no morro, então perceba que no seu texto meritocrático existem pequenas rasuras, Rap era coisa de bandidos pro João Branco fazendo speed flow, ele se torna cultura, a gente tá lutando por isso, e por vários outros motivos que ninguém percebeu. Eu luto pela mina da rua de baixo que sumiu, e mais ainda pela hipótese de que talvez morreu enquanto isso. Os boys falando em meio ambiente repetitivo que a vida é um porre, eu queria lembrar que ninguém aqui é João Grilo, pra ter a sorte de voltar depois que morre de hype em hype, minha alma grita. Se tá ruim pra mim que não consigo me compreender, imagina os bruxão que acha que poesia é só palavra bonita, mas eu cansei de falar sobre isso. Tim Bernardes falou, vai ter copa, vai ter carnaval, mas continua o errado, nada é justo ou injusto se não a justiça de fato, dito e feito. Dia 1º de dezembro, massacre onde a vítima leva a culpa, eles preferem jogar a margem no baile porque se fosse jogar na faculdade? Até a sua meritocracia seria injusta que me revolta, os aspectos que trazem essa tão justa hierarquia, eles acham que a gente não sabe de cada bel que seu dinheiro calou na delegacia ou amende bem. Ah, aqui fora a morte montando caos e os pela dentro do senado jogando baralho com seres humanos. Em todos os sentidos esses caras são amigos da onça, 15 pessoas morrem de fome no Brasil todo dia e você ainda chora só quando ouve Marília Mendonça, querido político, eu espero que você entenda que é engraçado ver você declarando intervenção no morro, mas esquecendo de declarar seu imposto de renda, que eu prometi pra mim, que não desperdiçaria linha, não deixaria nenhuma avulsa pra otários com complexos de Napoleão e Monaparte, eu chego pique-neve russa, eu que não sei um terço da história, mas sei que seu terço mudou a história falada, eles dizem que mudarão o futuro mais além de Twitter, na nossa história atual não vejo mais nada, então parem com essa afrodescendência branca que me deixa enjoada, seus antepassados jogaram resto de carne na senzala e hoje vocês batem no peito por ter criado feijoada, querem se vangloriar em cada um dos versos notáveis, me ensinaram René de Carmas suas ideias são descartáveis, eu penso e existo e acredito na verdade em outros lugares, mas me contradigo porque no meu livro de história tem um título, não um capítulo sobre zumbi dos palmares, eles dizem que sim, mas eu sei que não, na consciência negra o vídeo do Morgan Freeman não apaga a existência da escravidão mesmo que a gente viva, onde até a liberdade dos limites nos corrói, como disseram rappers há 10 anos atrás, aos olhos de mendigo, todo mundo é boy, eu poderia estar aqui representando legados, mandando linhas racionais, mas eu não vou, eu faço parte da geração dos filhos, vivem menos que os pais e dói, esse tempo perdido, cada verdade presente na vida, a legião tinha mesmo que ser urbana porque se fosse rural, antes da ascensão ter sido falida, que eu cansei dessa parte da história sendo esquecida e se a cruz na qual Jesus estava sujeito hoje em dia tenha voltado como uma bala perdida. Temos um 9.7, 9.8, 9.9, outro 9.9! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Desde sempre eu escuto isso, que meu jogo, o cateado não me afetou, não me ofendi, nunca mudou, não entendi, conheci 10, já sorriu pra mim, só depois que me viu na Netflix. Hoje a noite é nossa, tá como nós nós...